Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez o segundo vídeo da nossa série Naruto Online Mobile, certo? Chegamos de cabeça aqui na China, estamos no nível 20 com 9.700k de força. Galerinha, antes de começar aqui a fazer as paradas aqui na conta, é o seguinte, no último vídeo deu um problema no áudiozinho, estava falhando o áudio, mas pelo que eu vi aqui eu consegui consertar, tá? Então vamos aqui seguir a nossa série aqui, peço perdão aí de coração por o áudio ter saído meio zoado, depois que eu fui editar que eu fui ver, já tinha gravado, não tem como voltar atrás, né? E é isso. Galerinha, o que aconteceu? Eu peguei no nível 20 aqui, liberou aqui pra upar as magamatas, migmatas. Então vamos upar aqui as magatamas aqui, não sei até quando que vai dar pra upar aqui, mas apertando o botão aqui no Xing Ling Ling. E vamos ver aqui, já vamos chegar a 10k de força, mano. Vamos deixar igual isso aqui? Ó, vamos ficar upando tudo no primeiro livro ali, né? 2, vamos botar isso aqui também no 3. Faltou, beleza. Tá mais ou menos igual aqui. Tem um negocinho aqui pra pegar, vamos ver o que que é. Olha, 10 fragmentos do Sasuke. Vou pegar isso aqui também. Comer bolitos. Já almoçaram, galera? É isso aí, vou estar postando um vídeo quase no horário do almoço aí, ó. Mais pergaminhos aqui pra gente tá negociando. Tá, falta um pra nós abrir de novo. Não sei, vou pesquisar com a galera aí se compensa abrir. E outra coisa, galera. Peguei o Kakashi, tá? Abri 10 selamentos, tá? Não ficou gravado. Mas peguei o Kakashi aí com 10 selamentos. E estamos usando o Kakashiro. Vamos ver aqui. Vamos dar uma comidinha aqui pra ele aqui, que ele tá com fome. Dá mais uma. Dá mais uma. Completa com o bolinho aqui, ó. Beleza. Beleza. Beleza, 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 beleza. Beleza. Show. Upamos aqui agora. Vamos ver se liberou alguma coisa. Podemos pegar isso daqui. E bora pra quest, galera. Esses bolinhos aqui também, mas vamos fazer a quest aqui. Galerinha, eu tô gostando da série. Bem legalzinha aqui. Fico vendo uns PVP na internet aí. Tô ansioso pra tirar uma arena aí com ninjinha legal. Né? Conhecer mais do jogo. Tô ansioso. Mas vamos lá. Luta contra o Rock Lee. Vamos ver o que vai dar isso daqui. Olha, liberei alguma coisa aqui, hein. Acho interessante a gente botar isso daqui, né. Isso aqui... Tem que pesquisar as habilidades aqui depois. Tem que pesquisar as habilidades aqui depois. Mas vamos deixar assim. Beleza. Vamos ver o que vai dar essa luta aqui. Olha, liberou uma esotérica nova ali, hein. Pega junto, Naruto. Manda os clones. Olha, já botou o Super Saiyajin ali. Invocou um clone. Dá-lhe. Caramba, eu ganho e seguro o Rock Lee que ele tá puto. Vai matar meu Naruto. Toma. Toma mais. Eu quero usar a esotérica dos chamas. Quero ver como é que é. Hein. Top, hein, galera. Top. Muito legal. Conseguimos fazer a primeira missão aqui, galerinha. Vamos continuando, galera. Pegar a recompensa da missão e já fazer outra. Aqui nós estamos tryhard, mano. Servidor novo. Eu sei que eu não entendo muito do jogo, mas... Ficar pra trás nós não vai ficar, não. Bora lá pra próxima missão. Tá. Tá, passar aqui em cima. Konoha. Konoha. Aqui, quer saber de Konoha, não. Então, vamos pular isso daqui. E bora pra luta. Bora, galerinha, pegar essa missão aqui agora. Vamos ver aqui. O Naruto já chega espancando. Vocando um clone. E é isso. O outro ali em cima a gente tá quase morrendo. Mata o meu Naruto não, meu irmão. Calma aí. Ai, ai, ai. Tô apertando o Q, mas no Q não funciona aqui. Beleza. Beleza. Foi. 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 Três estrelas. Bora lá, galerinha. Vamos fazer aqui essa missão aqui agora. De matar quatro ninjas aqui, ó. Beleza. Sentou, cachê. Esses caras não tão muito fortes. Não, mil e cem de vida, pô. Vai, Kakashi. Faz teu nome. Ser o mais velho da situação aí, pô. Beleza. Os clones aí vindo bem a calhar. Toma. 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 Matou meu Sasuke. Beleza. Não pode matar mais um. Ixi. Ganhamos mais uma aqui, galerinha. Quando morre três personagens seus, galerinha, você ganha duas estrelas só na missão. Então, no máximo um. Para vocês não estarem perdendo tempo aí. Vamos pegar a recompensa. E bora para a próxima. Galerinha está aí também, ó. Fazendo as missões. O que eu tenho que fazer aqui? Beleza. Vou matar esses ninjas do som aqui. Engraçado. Você é engraçadinho, então. Ah, é? É assim? Batou. Nós vamos nesse cara aqui que é o primeiro modo. Curou. Aí não, pô. Curando no nível desse. Os naruts. Beleza. Próximo vai ser o chamas aqui, já, ó. Foi um. Vai chamas. Tome. Mais uma vitória, galerinha. Vamos conhecendo aqui a história. Aqui já começou a ficar um pouco diferente do outro Naruto, né? Galerinha, pegamos o Neji aí, ó. Jogando aqui. Ó, tem uma recompensazinha aqui. Acalmou, cadê o Neji? Beleza. Dá um bife pra ele. Mais frag do... Do Sasuke aqui, galerinha. Pessoal, galera, que facilidade. Eles dão frag do ninja aqui. Eu já devo ter uns 15 frag desse pen aqui já. Que é um ninja meta aqui, né? Eles dão um frag de graça, galera. É outro jogo esse aqui. Galerinha, esse foi o vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Comenta aí o que você tá achando da série. Foi o nosso segundo episódio aí, né? Só mostrando algumas coisinhas que eu fiz no jogo. Já estou editando o próximo episódio aí pra trazer pra vocês aí. Valeu? Tamo junto e fui! Tchau, tchau.